RKA4JV Arredonde 24.259 para a centena mais próxima. Você vai perceber que resolver esses problemas é bastante simples, mas o que eu quero fazer é apenas pensar sobre o que significa arredondar para a centena mais próxima. Então, eu vou desenhar a reta dos números. Deixe-me desenhar a reta aqui. Logo depois, eu vou marcar as centenas sobre ela. Então, supostamente, nós temos o 24.100, aqui o 24.200, então nós temos 24.300 e temos 24.400. Eu acho que você entendeu o que eu fiz por apenas marcar as posições das centenas. Estou aumentando de 100 em 100. Agora, nesta linha numérica, onde está 24.259? Caso olhemos para a linha numérica, veremos que é mais do que 24.200 e menos do que 24.300, e é 259. Então, se essa distância aqui é 100, o 59 fica aproximadamente aqui. Então, é aqui que o nosso número está. Aqui está o 24.259. Então, quando alguém pedir a você para arredondar para a centena mais próxima, essa pessoa está dizendo para arredondar até um desses números, de 100 em 100, ou para qualquer um desses de 100, que seja o mais próximo. Se você olhar diretamente, se apenas focar, verá que é mais próximo ao 24.300 do que é para o 24.200. Então, quando você arredondar, arredonde para 24.300. Se você arredondar para a centena mais próxima, a resposta será realmente 24.300. Essa é a compreensão conceitual do porquê chamado de centena mais próxima. A centena mais próxima é 24.300. Mas, toda vez que você resolver um problema assim, não precisa desenhar uma reta numérica e seguir todos esses passos, apesar de que talvez você queira pensar a respeito. Um processo mais fácil, ou talvez mais mecânico, é você literalmente olhar para o número 24.259. Nós queremos arredondar para a centena mais próxima. Então, você olha para as casas das centenas. Aqui está a casa das centenas. E, quando arredondamos, significa que não queremos nada além. Nós queremos apenas zeros após a casa das centenas. Então, o que você faz é olhar para uma casa após a que você está querendo arredondar. Aqui é a casa das centenas. Então, você olha para o 5 bem aqui. E, caso esse número seja 5 ou maior, ou seja, 5, 6, 7, 8 ou 9, você arredonda para cima. Repetindo, 5 ou maior, arredonde para cima. E, ao arredondar para cima nesta situação, é um 5. É 5 ou maior. Então, arredondar para cima significa que vamos até o 24.000. E, já que estamos arredondando para cima, nós trocamos o 2 por um 3. Nós incrementamos uma centena ao arredondar para cima. Então, dá 24.300. É isso que queremos dizer por arredondar para cima. E, apenas como contra-exemplo, se eu tivesse 24.249 e quisesse arredondar para a centena mais próxima, eu diria, certo, eu quero arredondar para a centena mais próxima. Deixa eu ver a casa das dezenas. Essa casa aqui, logo à direita. Não é 5 ou maior. Então, eu arredondo para baixo. E, ao arredondar para baixo, seja cuidadoso. Não significa que você vai decrementar esse 2. Isso quer dizer que você realmente só tem esse 2. Apenas se livre de tudo que tiver depois. Então, ele se torna 24.200. Esse é o processo em que você arredonda para baixo. Se arredondar para cima, então vira 24.300. E isso faz sentido. 24.249 vai estar por aqui em algum lugar. Então, ele vai estar mais perto de 24.200. 24.200 seria a centena mais próxima ao arredondar para baixo neste caso. Para o caso em questão inicial, no 24.259, a centena mais próxima é o 24.300. Pronto, arredondamos.